Fala, moleques e monecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser, assim, um vlog diferente, tá? Eu tava aqui, né, em casa, de boa, pensando, e aí eu falei, cara, eu tenho uma oportunidade de fazer um vídeo e eu não tô vendo, né? Por quê? Porque eu tô sozinho aqui em casa, tá? Na verdade eu não tô sozinho, tá? Eu e meu pai aqui, só que o meu pai, ele tá dormindo, e ele tá dormindo, tipo, muito pesado, porque eu cheguei, fui lá, dei um beijo nele e ele nem mexeu, entendeu? Então, ele tá dormindo muito pesado. Como eu já falei pra vocês, né, o meu pai quando vai dormir, ele coloca aquele estampão no ouvido, véi, e esquece, ele não vai nunca mais ouvir ninguém, entendeu? Então, é isso, meu pai tá aqui, mas ele tá dormindo. Minha mãe, ela saiu, eu não sei pra onde ela foi, eu realmente não sei pra onde ela foi, porque ela deixou a bolsa dela aqui, né? E se ela saiu, ah, talvez ela tenha ido em algum lugar aqui embaixo, talvez alguma festa aqui, lá no Zero, tal, talvez, não sei, porque ela tem um monte de amigos no prédio. Mas, o principal, o João não tá aqui. O João Vitor foi numa chascaria com os amigos, comer, alguma coisa do tipo, e eu vou aproveitar isso. Eu vou aproveitar o fato dele estar fora pra entrar no computador dele. Eu vou invadir o computador dele e a gente vai ver algumas coisas, principalmente o histórico do João Vitor. Exatamente, galera, porque eu tenho quase a certeza absoluta que ele não apaga o histórico, ninguém apaga o histórico, praticamente. Então, ele não apaga o histórico. Então, a gente vai ver o que que ele anda pesquisando na internet, ok? Vamos lá, vamos ligar o computador dele, que inclusive, gente, esse aqui foi o meu primeiro computador, vocês sabiam disso? Esse aqui foi o primeiro computador que eu ganhei e, tipo assim, foi onde tudo começou. Aquele computador ali, foi quando o meu canal começou ali com o Minecraft, né? Foi os primeiros vídeos que eu postei e tal. Então, enfim, eu amo aquele computador, tá? Eu tenho muito respeito por ele. Mas, enfim, enquanto liga lá, galera, o computador, eu vou pedir pra vocês três coisas importantes. O YouTube, ele não tá divulgando esses vídeos das oito horas. Ele parou de divulgar, ele parou de recomendar. E, tipo, nossa, velho, juro, fiquei chateadão, velho. Fiquei chateadão porque, tipo, tava indo tudo ótimo. Eu até falava pra vocês, lembra? Que tava indo tudo bem e tal, o canal tava bem, o canal do Gabo tava bem, o canal de futebol e tal. E agora o YouTube não tá divulgando muitos vídeos, não tá recomendando muito, né? Então, o que eu tenho que pedir pra vocês? Tenho que pedir pra vocês pra ficarem ligados nos horários. Todos vocês aí que estão assistindo, tá? O vídeo agora das oito horas, cara, fica ligado todos os dias. Meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários que saem vídeo no canal. Então, se o YouTube não mandar, cara, olha no seu relógio e fala Vou passar o vídeo do Resendão, vou lá assistir, entendeu? E aí é nóis, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu peço pra vocês. Outra coisa, deixa o like no vídeo. Por que que eu sempre bato na tecla de deixar o like, gente? Porque você deixando bastante joinha no vídeo, 100 mil likes, o YouTube vai ajudar a recomendar, a divulgar pra outras pessoas, entendeu? Porque ele vai falar que a galera tá gostando. Então, é importante, tá bom? Então, por favor, deixa o seu like. E a última coisa, se você é a primeira vez que você tá me vendo e tal, cara, se inscreve no canal, tá? Eu posto quatro vídeos por dia, então tem muito conteúdo aqui pra você poder assistir, tá bom? Se inscreve e divulga pros seus amigos, beleza? É nóis, porque eu falei que se chegar até o dia 14 de junho, a 24 milhões, eu vou pintar o cabelo da cor que vocês quiserem, tá bom? Gente, se vocês estão perguntando que roupa é essa, é uma roupa que eu ganhei do Arnold. Não foi o Arnold Schwarzenegger que me deu, né? Mas foi o evento que eles fazem aqui, né? Arnold Schwarzenegger, que eles fizeram, tá? E eles me mandaram essa roupa, olha que massa. Muito louco, né? Aqui dentro é mais massa ainda, ó. Muito doido, cara. Valeu aí a galera, né, do evento Arnold Schwarzenegger. Cara, muito massa, amei a blusa e é nóis. Bom, liguei aqui o computador dele, por sorte o computador dele não tá com senha. Nossa, porque ele sempre coloca senha. Ele nunca deixa o computador dele assim, aberto. Sempre tem senha, eu tava até preparado pra colocar já senhas padrões que a gente tem, né? Que a gente sabe, mas não precisou. Eu só vou agora confirmar com o João se ele tá lá mesmo na chascaria e se ele não tá voltando, porque se ele chegar e me pegar vai ser um pouco triste, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver, vou ligar pra ele e vou filmar pra vocês. Bom seria se ele atendesse, né? Alô? Oi. Onde você tá? No carro. No carro? Com a mãe. Ah, a mamãe tá com você? A mamãe deixou a bolsa aqui, eu achei que ela tinha ido fazer festa aqui embaixo. Ah, eu só peguei falar que eu peguei só o documento. Não, ela pegou só o documento. Ah, tá. E foi te pegar? Você tava na chascaria? Tô chegando já. Tá chegando? Tava. Aham. Então tá bom. Estamos aonde? Tá. Aqui é a Faria Lima? Aqui é o Maitar. Aqui é o Maitar ainda? Ah, não sei. Aqui é a Faria Lima. Tá bom. Calma, a gente passa a Maringá. Tá bom. Aquele caminho lá. Tchau. Tá? Tchau, Pedrão. Nossa, véi. Ferrou, ele tá próximo. A gente precisa invadir logo. A gente precisa invadir logo, mano. Ah, fotos da Ana Moscone. Ou fotos da Virgínia. Nossa, eu acho que ia ficar louco. Bom, enfim. Vamos entrar aqui, ó. Entrei aqui no Google Chrome. E agora vamos entrar aqui, ó. Beleza. Entrei no histórico. Vamos ver aqui o que ele está pesquisando. Olha. Ele tá pesquisando aqui, ó. A última coisa que ele pesquisou foi carros esportivos baratos. Carros esportivos baratos aqui, ó. Aí, top 10 carros animais. Pelo preço de um Onix zero quilômetros. Nissan. Nissan 350Z. Carros esportivos por menos de 100 mil. Ele só tá procurando coisa de carro, né. Audi A1. Audi A3. Ele tá pesquisando coisas de carro. Então, ele está interessado em carro. Só carro, cara. Veloster. Golf. GTI. Arrefecimento. Nem sei o que é isso. Mas, enfim. Vamos continuar aqui. Vamos descer mais. Como eu suspeitava, ele não deleta o histórico. Então, isso aqui é de terça-feira. Que no caso é hoje. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Já cheguei em segunda-feira. Aqui tem Drake, que é música. Nem tudo é o que parece ser. Não sei de que que é isso. A Bruna comprou uma televisão pra mãe dela. Não sei o que é isso. Mas é vídeo no YouTube. Ele chama de música. Game of Thrones. Ele tá pesquisando coisas de Game of Thrones. Beleza. Vamos continuar descendo, mano. Domingo. Domingo é quando ele mais fica na internet. Então, vamos ver aqui. Olha aqui, velho. Caraca. Tá. O que que ele pesquisou que eu falei? Olha aqui, velho. Ele pesquisou aqui. Mãe Coruja. Mãe Coruja. Ele pesquisou. Você é minha conselheira. Minha conselheira, minha amiga, minha rainha. Olha só. Ele pegou. Eu já sei. Ele pegou a legenda daqui pra postar a foto da minha mãe no Dia das Mães. Safado. Safado. Tá. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Tem Rolling Stones aqui. Tá. Até agora não tem muita coisa. Estou em sexta-feira. Estou em sexta-feira. Ele viu vídeo de futebol. Vamos ver aqui mais aqui. Quinta-feira da semana passada. Já estou lá atrás. Olha ele procurando manha de... Como é que é o nome? Manha de The Sims. Olha aqui. Dicas e códigos para The Sims. Coisa de Game of Thrones. League of Legends. Pedi minha amiga em namoro. Vamos ver o que mais aqui. Quase explodimos a... Nossa. Ele procurou o canal dele. O canal dele. Que era o GamerMass de muito tempo atrás. Olha, ele procurou aqui o Capitão América. Caraca. Ele pesquisou um vídeo aqui. Tenso. Vídeo meu. De tipo, cinco anos atrás. Meu Deus. João Vitor. Safado. Eu não posso falar. Eu não posso falar o que que é. Realmente eu não posso falar. Mas enfim, né? Olha só. Vamos ver vídeo meu de cinco anos atrás. Cara, que doideira. João Vitor pesquisou e assistiu. Vídeo no YouTube. Cara, ele pesquisa... As coisas que ele mais pesquisa é Game of Thrones. League of Legends. E vídeo no YouTube. Tipo, daí varia. Aí varia as coisas que ele pesquisa. Já estou aqui em cinco de maio. Nossa, dez dias atrás. Se a gente achasse qualquer coisinha estranha, né, velho? Mas o cara não pesquisa nada bizarro. Só esse vídeo meu. Esse vídeo meu aí, mano. Eu quero saber aí o que que vocês pensam que é esse vídeo. Coloca nos comentários. Coloca nos comentários que eu quero saber o que que vocês pensam que é esse vídeo. A gente vai acabar de enxergar. Cara, como que eu vejo isso aqui? Fechei, 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 fechei. E aí, Jonzão? Que isso? Hã? Que isso? Minha blusa. Arnold Schwarzenegger. Minha blusa. Meu, você não tem nada. O que você estava fazendo no meu quarto? Hã? O que você estava fazendo no meu quarto? Eu nada. Eu vou chegar lá o Arnold Schwarzenegger, que eu estava esperando. Vai. Ô, Mário. Oi? O Pedro estava fazendo alguma coisa no meu quarto. Tá, por quê? Não sei, vou descobrir. Vai ter pegadinha. Hã? É uma pegadinha. É, nada. Você não comiu, Pedro? Não comi agora. Cheguei agora há pouco. E essa blusa aí? Arnold Schwarzenegger. Ai, que chique. Que bonita. E... Nossa, eu achei que você estava aqui embaixo. Eu não, já estava estudando. Você foi pegar o João. Estudando? Fazendo inglês. Ai. Inglês. O que você aprende hoje? Eu hoje aprendi temperaturas. Como que é? Degrees. Degrees? Ah. Ah. O que que é, Jelena? O que que é? Não sei. Seu computador estava ligado? Não. Nossa, que estranho. Oi. Eu vou. Onde você estava, Jelena? Ué? Onde eu estava? A casa de gravação? Mas até agora? Até agora há pouco. Nossa, filho. É, então. Vídeo difícil. Bom, enfim, gente. O que que você está fazendo? Hoje, 10 e 5. O que você fez? Aham. Eu entrei no YouTube, eu acho. Ah, eu entrei e vi esse vídeo. O que tem aqui, velho? Aham. Galera, ele não desconfiou, mano. Ele não desconfiou, mano. Caraca. Bom, enfim, deu muito certo. Então, na hora que ele chegou, eu já peguei e fechei. Desliguei o monitor, pá, não sei o que. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Tchau, tadinho o histórico dele, mano. Sorte que eu não encontrei nada estranho. Imagina só aquele vídeo. Só aquele vídeo mesmo. Aquele vídeo, depois eu vou perguntar pra ele. O que que você pesquisou tal coisa? Mas, enfim. Coloquem nos comentários que vídeo vocês acham que é esse, tá bom? Por favor, 100 mil likes. Por favor. Lembra de se inscrever no canal, pra você não perder nada. Ativa o sininho, pra você sempre receber as notificações. E fique ligado todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo, tá bom? Beijo pra vocês. Amo muito vocês. Demais, 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 demais. E é nóis. Tchau. Valeu, falou e tchau.